Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí, esse é o tipo assim do YouTube Cê não conhece, já ouviu falar, esse é o Bruno Reis, lançando só coro como sempre A dura concorrência, é rico e leste, tá em outro patamar, tá difícil para lá, só com o meu FB de Nidra, que manda bater, FB de Nidra, que manda bater, FB de Nidra, que manda bater Ela tá louca de balão, ela quer se envolver, vai descendo, ela não sou do DJ FB Será que eu vou descer? Será que eu vou descer? Será que eu vou descer? Sinto, 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 s E olha só quem tá de uó O tempo dessas gostosas Se alcas por carrosa Sofre por amor E olha só quem tá de uó O tempo dessas gostosas Se alcas por carrosa Faz o que prevê Se não conhece, já ouviu falar Esse é o RTLF Lançando só coro como sempre Não tem certidade Então vai dizer Vem mostrar no seu talento Não pode se apaixonar É mesmo se apegar Então vai dizer Vem mostrar no seu talento Não pode se apaixonar É mesmo se apegar Ah, 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 ah Não se apegar Ah, 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 ah Vai ouvir daí, vai curtir daí Se ligando aí Esse é o tipo assim do YouTube Isso a Globo não mostra DJ Eric Manda pra elas 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 Não complica Faz o fácil Que eu vou te taca Com jeitinho, amor Vai na pica Que eu me amar Se você não conhece Já ouviu falar Esse é o Bruno Reis Caraca e delícia Me deixou sem palavras Com a caixa, boca Veludada na merda Louca demais Livre pra voar Na onda do MD Ela quer transar Sem você eu não sou ninguém Já tentei procurar não tem No macete tu vai além Cê tá na pica Se você eu não sou ninguém Já tentei procurar não tem No macete tu vai além Cê tá na pica Ô Eric Ô Eric Manda pra elas Pra safada de caria zica Elas gostam muito dessa Vai pegar assim Só dois mil e duzentos Essa novinha magrinha Que rebola pra caralho Ela falou que essa tinha Marrebola pra caralho Carvalgadinha por cima da pica Mostra que tu é novinha ainda Tempo da doente Esse é o tipo assim Carvalgadinha por cima da pica Carvalgadinha por cima da pica Mostra que tu é novinha Carvalgadinha por cima da pica Carvalgadinha por cima da pica Carvalgadinha por cima da pica Mostra que tu é novinha Ainda temo da durinha Peixinho pequenininho Camarquinha fiadinha Peixinho pequenininho Camarquinha fiadinha Peixinho pequenininho A bunda grandona Peixinho pequenininho A bunda grandona Vai se acabar, vai se acabar, vai se acabar Oi, vem foder, vem foder, vem foder no fuzui Vai se ela fica de frente, ela joga boneca Ela fica de quarto, ela joga um bum Toma Se você não conhece, já ouviu falar Esse é o Bruno Leite, eu sou do sofô como sempre Soca, 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 tudo sem parar DJ Eric, manda pra elas BHCF, sempre mandando pra elas Feita do cabelo cacheado, da cor do pecado Hoje eu acordei meio bolado Ainda estou no quarto, olhando seu retrato Lembrando do nosso amor no passado Beijos e abraços, carícias e amassos Foi muito lindo, eu tenho que contar o relato Nós dois pelados, dentro do carro Com o ouvido fechado e o som tocando baixo De lado, de quatro Eu não sei se eu te afogado, meu abraço De lado, de quatro Tô puxando e batidando aquele trato Se você não conhece, já ouviu falar Esse é o Bruno Leite, eu sou do sofô como sempre Esse é o tipo assim do Youtube Isso a Globo não mostra Eu não sei se eu te afogado, não sei se eu te afogado Eu não sei se eu te afogado, não sei se eu te afogado